...da Rádio Minas reclamando sobre a falta de água na cidade. Agora há pouco, na Câmara Municipal, eles estiveram aqui e pediram ajuda aos vereadores. No entanto, foi feita uma comissão montada pelo presidente, pelo vereador Edmar Rodrigues, ele que é líder do prefeito, também com outros dois vereadores, para poder ouvir esses moradores e tentar solucionar o problema. A gente conversa agora ao vivo e aqui ao meu lado está o vereador Edmar Rodrigues. Como que foi essa conversa, Edmar, entre você e os demais moradores que estiveram aqui pedindo essa ajuda? Olha, nós queremos aqui parabenizar os moradores do Padostaco, da Vanuzia, Santa Lúcia, por essa manifestação. Tem que se fazer mesmo, porque se ficar calado, a Câmara Municipal está manifestando já há muito tempo na questão da falta de água em Divinópolis, principalmente nessas regiões. E hoje foram felizes os moradores daquela região, que procurou a casa, que é a casa do povo, a nossa casa, para que nós pudéssemos intervir a eles até a Copasa. Nós nos reunimos com eles aqui, com o representante desses três bairros, e tivemos informação da Copasa, através do executivo, que nós, a partir de amanhã, será solucionado o problema desses bairros. Nós esperamos que sim. E deixamos claro para eles que a Câmara Municipal, através dessa comissão, que foi nomeada pelo nosso presidente e diretor do pastor Paulo César, para que nós possamos acompanhar de perto esse trabalho que a Copasa realmente tem que fazer. E é admissível que a Copasa continue fazendo esse trabalho de não levar água nesses bairros. Sabemos que são várias casas que foram construídas, a demanda da água é maior, mas nós temos que tomar essa providência. Deveria ter tomado essa providência antes a questão da Copasa, porque ela sabia que tem uma vazão maior de água, um gás maior de água. E a população que fica na parte de baixo, na parte alta, não consegue chegar água até eles. Então, a comissão irá trabalhar nesse sentido. Se for preciso, nós iremos na comissão ir até Belo Horizonte, conversar com o presidente da Copasa, para tomar as providências o mais rápido possível. Seremos que, iremos ficar vigiando o trabalho da Copasa, nessa região, nesse bairro que foi citado, e também acompanhando por telefone, comunicando com os moradores, para que nós possamos, daqui para frente, não faltar mais água nessa região. A comissão foi montada por quantos vereadores? São quatro vereadores, o vereador Adair Taviano, o vereador Edguiá, o vereador Robson Hamilton e o vereador Edmar Rodrigues. Nós iremos, a partir de hoje, essa comissão sentar e mapear, seguindo os passos da Copasa, porque realmente não deixam mais faltar água nessa região. Lembrando também, Lônio Mar, é que agora há pouco estão reunidos lá na sede da Copasa, no bairro Bela Vista, o Samuel do Vale representando a comunicação da Prefeitura, vários moradores que foram levar as suas reivindicações, juntamente com os gerentes da Copasa. Essas são as últimas informações que nós obtivemos, através da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Edivinópolis. Edmar, então, a partir de amanhã já terá uma solução? Sim, eu acredito que sim, nós esperamos que isso aconteça, né? A administração também, a prefeitura está reunida, nesse momento, com o pessoal da Copasa, o diretor da Copasa, para solucionar esse problema o mais rápido possível. Então, nós esperamos que aqui para frente realmente não falte mais água nessa região. Obrigada.